Bom, como já foi falado, são inúmeras as responsabilidades do gestor com sua equipe. Nós podemos dizer que uma equipe somente vai ter sucesso se tiver um bom gestor, certo? Então, vejo que o trabalho do gestor com relação à gestão dos seus colaboradores deve ser contínuo. E como que nós podemos, como líderes, melhorar o desenvolvimento da nossa equipe, tá? Eu, como gestor, tenho que sempre decidir se o melhor é contratar ou ainda promover. Vejo que essas duas ações implicam em algumas consequências que eu devo avaliar antes de decidir, tá? Porque no momento que eu contrato, vamos supor, precisamos de alguém na equipe, vou procurar esse alguém no mercado externo, certo? Pode ser que uma pessoa da minha equipe estivesse esperando por essa vaga e vai se sentir tremendamente desmotivado, tá? Isso pode levar até ao desligamento do colaborador. Então, antes de contratar uma pessoa, é preciso olhar para a equipe internamente para ver se eu já não tenho esse talento no grupo, certo? Dar uma oportunidade, promover alguém é realmente um grande estímulo, ok? Não somente para a pessoa que está recebendo a promoção, como também para os demais do grupo, que vão ver que o gestor reconhece o trabalho que está sendo desenvolvido pela equipe, certo? Agora, quando existe a necessidade de escolher no mercado devido a algumas habilidades que são bem específicas e que nenhum membro da equipe apresenta, é importante reunir a equipe e deixar claro os motivos pelos quais esse novo funcionário vai ser buscado do mercado, ok? Bom, um outro ponto é que nós devemos deixar claro qual a função e responsabilidade de cada indivíduo da equipe. Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente qual é a sua função, porque uma hora fazem uma coisa, outra hora fazem outra. Isso, além de não ser produtivo, leva também à desmotivação, tá? Estabelecer uma comunicação eficaz entre a equipe, como nós sabemos, o líder deve ser aquela pessoa que precisa ter as habilidades interpessoais bastante desenvolvidas, tá? Oferecer incentivos aos colaboradores, vejam, incentivos nem sempre envolve dinheiro, tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes quando a gente pensa em incentivo, a gente pensa, ah, mas eu não posso fazer nada porque a empresa não vai aceitar. Não, mas o incentivo pode ser oferecido de uma outra maneira, como por exemplo, novos desafios. Então, vejam, se eu tenho um membro da minha equipe que eu sinto que a sua capacidade vai até um determinado ponto, por que não entregar para ele uma tarefa que exija um pouco mais da sua capacidade? Para ele vai ser um desafio e também vai ser uma oportunidade para desenvolvimento, tá? Isso também é um incentivo, quando o colaborador recebe desafios, nota que ganha a confiança do seu gestor, tudo são incentivos que vão auxiliar esse colaborador a trabalhar com gosto, com satisfação e assim entregar resultados mais assertivos, tá? Outro detalhe é que o gestor precisa dar feedback sempre, reconhecendo o trabalho bem feito, estimulando, valorizando os acertos e, muitas vezes, também apontar os pontos de melhoria. Vejo que dar um feedback reconhecendo, estimulando e valorizando também é uma forma de incentivar os colaboradores, ok? Investir no bem-estar dos colaboradores, também aqui, ó, entra, às vezes, ações do próprio gestor, independentemente da empresa. Por exemplo, eu, como gestora, posso criar um projetinho interno da equipe que, uma vez por semana, nós iremos organizar todo o setor, toda a sala que a equipe ocupa. Ou, alguma coisa semelhante, tá? Ou, ainda, fazer uma vez por mês um café em equipe, tá? Algumas coisas desse tipo são bastante interessantes, vão manter a minha equipe unida e engajada, ok? Incentivar a autonomia, então, para o gestor incentivar a autonomia, ele precisa depositar uma certa confiança no colaborador e delegar, tá? Então, é necessário, o gestor não pode ser aquela pessoa que concentra todo o trabalho, todas as decisões nele próprio, tá? Então, ele tem que delegar, deixando que os indivíduos do time tomem decisões, tá? Ele vai estar incentivando a autonomia de todos no grupo, certo? E manter o engajamento que, na verdade, vai englobar todas essas ações anteriores, certo? Tchau, 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 tchau.